Uma moto pegou fogo após bater em um carro no centro de Paraíso do Tocantins. O acidente aconteceu na noite de ontem. A mulher que estava na moto foi retirada de perto do fogo pela população e depois socorrida pelos bombeiros. O carro bateu na moto, a moto pegou fogo, o homem está ali, o fogo está altíssimo. O acidente aconteceu em frente à Praça Cabo Luzimar. Os bombeiros informaram que quando chegaram ao local, encontraram a vítima consciente com algumas escoriações pelo corpo e um corte na orelha. Ela recebeu os primeiros socorros, foi imobilizada e levada para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins. No carro que se envolveu no acidente, não houve feridos. Não há informações de como a batida aconteceu. Uma equipe dos bombeiros conseguiu apagar as chamas rapidamente, mas a moto da vítima ficou destruída.